Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias, até o dia 11 de dezembro Realiza-se uma importância Conferência Internacional sobre o Clima Autoridades dos diversos países Estão presentes em Paris Para uma conversa e busca de consensos A respeito de vários temas ligados à ecologia Ao clima A questão do aumento da temperatura em nosso planeta E outros assuntos aos quais se ligarão sem dúvida Todas as ameaças que correm pelo mundo afora As seguranças, ameaças de terrorismo Nós podemos imaginar o que significa durante esses dias Uma cidade de Paris praticamente sitiada com forças de segurança Dadas as circunstâncias nas quais se realiza Tanto pela expectativa quanto pelos problemas sérios de segurança Nos quais se realiza este grande evento internacional Promovido pela ONU Nós queremos de um lado A segurar as nossas orações Pedindo que o Espírito Santo conduza estes homens e mulheres Que deverão tratar de assuntos tão importantes Decisivos mesmo para a nossa vida em nosso planeta Terra Mas com muita sabedoria O Papa Francisco se antecipou a este grande evento Oferecendo ao mundo a encíclica sobre o cuidado da nossa casa comum Laudato si, louvado sejas Ele tirou as primeiras palavras do cântico das criaturas De São Francisco de Assis Certamente as pessoas que participam da missa a cada dia Ou quem acompanha as leituras das missas Através da sua Bíblia durante a semana Todos devem ter observado Que o Salmo responsorial na semana passada todinha A resposta era sempre a proclamação do louvor de Deus A Ele louvor, a glória para sempre E as leituras dos evangelhos Sempre falavam daquele destino final do mundo E de todas as criaturas A igreja não é alarmista Ela continua louvando a Deus Em qualquer circunstância em que se encontrem as pessoas E neste louvor de Deus Encontra a igreja a força necessária A fim de anunciar uma forma diferente De encarar a vida Eu fui buscar Em palavras do Papa Francisco Alguns elementos para a nossa reflexão de hoje As reflexões Teológicas Ou também filosóficas Sobre a situação da humanidade e do mundo Podem soar Como uma mensagem repetida E vazia Se não forem apresentadas Novamente a partir de um confronto No contexto atual Naquilo que a situação do mundo Hoje tem De absolutamente carregada de novidade É bom a gente tomar consciência De algumas coisas sérias que estão acontecendo Diz Papa Francisco Depois de um tempo de confiança irracional no progresso E nas capacidades humanas Uma parte da sociedade Começa a entrar numa etapa de maior conscientização Nota-se uma crescente sensibilidade Relativa ao meio ambiente O cuidado com a natureza Cresce uma preocupação Por aquilo que está acontecendo em nosso planeta E o Papa propõe Levantar algumas questões Nas quais nós vamos nos deter Em alguns programas durante esta semana Para que nós aprendamos A ouvir o clamor Das pessoas e dos pobres E também o clamor Da própria natureza Problemas que acontecem bem perto de nós E que alcançam o mundo inteiro Existem formas de poluição Que afetam diariamente as pessoas A exposição aos poluentes atmosféricos Produz muitos efeitos sobre a saúde Especialmente dos mais pobres E provocam milhões de mortes prematuras Pensemos em quantas crianças morrem Por problemas respiratórios Pensemos nas grandes cidades Na vizinhança das grandes indústrias Adoecem por causa da inalação De quantidades grandes de fumaça Produzidas pelos combustíveis Utilizados para cozinhar Ou para aquecer-se Nos países mais frios A isto vem a juntar-se A poluição que afeta todos Causada pelo transporte Pelas fumaças da indústria Pelas descargas de substâncias Que contribuem Para que o solo seja mais ácido E a água pelos fertilizantes Insecticidas, fungicidas Pesticidas e agrotóxicos em geral É um grande desafio No qual nós nos encontramos E podemos pensar em nossa Amazônia Justamente por causa Dos agrotóxicos Que são utilizados Às vezes em larga escala Na realidade A tecnologia Aliada às finanças Pretende ser a única solução Dos problemas Mas é incapaz de ver O mistério das múltiplas relações Que existem entre as coisas E por isso Às vezes resolve um problema Criando outros muitos problemas Devemos considerar também A poluição produzida pelos resíduos Pensemos no lixo Incluindo os perigosos presentes Nos variados ambientes Pensemos na nossa grande Belém Na nossa área metropolitana Todos os embates e debates A respeito da utilização do lixo E lixão E todas as soluções Que são procuradas Pelas várias administrações municipais E pela administração estadual Pensemos nos resíduos domésticos Comerciais Nos detritos de demolições Resíduos clínicos Eletrônicos Industriais Resíduos altamente tóxicos E tantos deles Também radioativos A terra Nossa casa Parece transformar-se Em um imenso depósito de lixo Em muitos lugares do planeta Os idosos recordam com saudade As paisagens de outrora Que agora estão submersas Pelo lixo Tantos os resíduos industriais Como os produtos químicos Utilizados nas cidades E nos campos Podem produzir um efeito De acumulação biológica Nos organismos dos moradores Nas áreas vizinhas Que se verifica mesmo Quando é baixo O nível de presença De um elemento tóxico Num lugar Muitas vezes Só se adotam medidas Quando já se produziram Efeitos irreversíveis Nas saúdes das pessoas A palavra do Papa Me leva a pensar De uma forma muito séria Naquilo que acontece Em nosso ambiente No mundo em que nós vivemos Aqui na nossa grande Belém Vale essa observação Não só para os que vivem Nesta nossa região Mas também para pessoas Que nos acompanham E que moram em outras partes Especialmente na nossa Amazônia É necessário fazer É necessário fazer Uma transformação profunda Em nossa mentalidade Você roda Pelas ruas afora E você percebe O lixo acumulado E as pessoas que jogam O lixo naqueles lugares Nesses dias Passando por um lugar Alguém me dizia A gente fica vigiando aqui Era na frente de uma capela E as pessoas Aproveitam de noite E vem colocar Na frente da capela O seu próprio lixo Sem depositá-lo Nos lugares Onde depois Aconteceria normalmente O recolhimento Desse lixo Então Montes de lixo E aí Você imagina Os insetos Os animais Que se multiplicam Por ali E se trata De uma situação Que eu vou dizer Vergonhosa Para todos nós Ninguém pode mudar isso Se não começar Na decisão De cada um de nós Há poucos dias Na visita pastoral Na paróquia do Bom Pastor Nós estávamos ali Numa comunidade E a certa altura Após o encontro Havia um menino Perto de mim E serviram um lanche E sobrou o que Não sei se um guardanapo Ou um recipiente De um salgado Uma coisa assim E ele se volta Para mim E fala assim Aqui o senhor Tem um lixo Para julgar Isso que sobrou Eu disse Do jeito de você Eu também não moro aqui E Aqui deve ter algum lixo E o menino Com seis anos de idade Perguntou Será que tem Será que tem Era uma criança Com uma sensibilidade A meu ver Muito positiva Que é fruto Com toda certeza Do esforço educativo Da família Desse menino Fez-me Fez-me muito bem Observar isso Que já começa A crescer Uma mentalidade Nova Mas tudo Está ligado A cultura Do descarte Que afeta Tanto os seres Humanos Excluídos Como as coisas Que se transformam Rapidamente Em lixo Note-se Por exemplo Como a maior Parte do papel Produzido Se desperdiça Sem ser reciclado Custa nos reconhecer Que o funcionamento Dos ecossistemas Naturais É exemplar As plantas Sintetizam Substâncias nutritivas Que alimentam Os herbívoros Estes por sua vez Alimentam Os animais Carnívoros Que fornecem Significativas Quantidades De resíduos Orgânicos Que dão origem A uma nova geração De vegetais Ao contrário O sistema industrial No final do ciclo De produção E consumo Não desenvolveu A capacidade De absorver E reutilizar Resíduos E escórias Ainda não se conseguiu Adotar um modelo Circular de produção Que assegure recursos Para todos E para as gerações Futuras O que exige Limitar o mais possível O uso dos recursos Recursos que não são Renováveis Moderando o seu consumo Maximizando a eficiência Do seu aproveitamento Reutilizando E reciclando A resolução Dessa questão Seria uma maneira De contrastar A cultura do descarte Que acaba por danificar O planeta inteiro Mas nota-se Que os progressos Nesse sentido Ainda são Muito escassos Nós tivemos Recentemente O maior desastre Ecológico De Da história Do nosso país O que aconteceu No estado de Minas Gerais E atingindo também O Espírito Santo Trata-se De um grande desafio Porque Não se cuidou Bem do resíduo De todo aquele trabalho De mineração O resultado Será gravíssimo Para a própria natureza Para as populações Nós entendemos Como o Espírito Santo Inspirou no Papa Francisco Este cuidado Para tocar Num assunto De grande importância E nesses dias Eu peço a oração De todos Para que nós Encontremos Soluções E este encontro Internacional Sobre o assunto Do clima Do meio ambiente Possa Encontrar Soluções Mais adequadas Que sirvam Para o bem Das pessoas Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos vivendo A primeira semana Do advento Tempo privilegiado Da graça de Deus Para o nosso crescimento Para o amadurecimento Na fé Refletindo sobre A vinda do Senhor No fim dos tempos A sua vinda No nosso dia a dia E a vinda do Senhor Cuja festa Nós preparamos Para o Natal Que se aproxima Na semana que passou Eu estive Na paróquia Do Bom Pastor Em Marituba Visita pastoral Várias pessoas Nos perguntam O que é uma visita Pastoral Durante este ano De 2015 Nós bispos Realizamos Onze semanas De visitas Pastorais Ou o arcibispo Ou o bispo auxiliar Presente Naquela paróquia Durante uma semana Ali nós nos encontramos Com os conselhos Visitamos Todas as comunidades Pastorais Movimentos Conversamos Com os padres Com diáconos Com religiosos Todas as pessoas Que trabalham Na vida Daquela comunidade Paroquial É uma verdadeira missão Que se realiza Durante uma semana Com a pregação Da palavra de Deus Encontro com as pessoas Visitas aos enfermos Encontros com as várias Etapas de vida Crianças Adolescentes Jovens Casais E eu vivi Essa experiência missionária Na qual se envolveu De forma muito especial Não só o paro Com o padre Acácio O vigário O padre Dilson Mas também A comunidade missionária Providência Santíssima Que tem como responsabilidade Esta paróquia do bom pastor Aproveito Este programa Para mandar O meu abraço E o meu agradecimento Muito sincero A todas as pessoas Com as quais Eu encontrei Durante esses dias Que passei Em Marituba Um abraço especial Para os enfermos E os idosos Várias casas Que entrei As pessoas me diziam Nós assistimos O programa Conversa com o meu povo Assistimos Palavra de Vida Eterna Acompanhamos a nossa rádio Então eu quero Agradecer muito E dizer que vocês Nos ajudam A formar Esta grande Rede de comunicação De relacionamento De igreja Que nos faz Tão bem E me dá A possibilidade De entrar em sua casa Para nós Compartilharmos As riquezas Da vida da igreja A igreja Que é conduzida Por nosso senhor Para servir Para amar Para fazer O bem Um grande abraço A paróquia Do bom pastor De Marituba Ontem à noite Nós tivemos A Santa Missa De restabelecimento Do cabido Metropolitano Da nossa Arquidiocese De Belém O cabido Que é este Colégio de sacerdotes Que ganham Títulos De cônigos O cabido Metropolitano E aqui eu já Respondo A pergunta De Carlos Amorim Aqui de Belém O cabido É um agrupamento De cônigos Instituído Para assegurar O serviço Religioso Numa igreja Catedral E também Colaborar No governo Da diocese O título De cônigo É atribuído Ao presbítero Diocesano Que contribuiu Com relevância Para o trabalho Evangelizador E pastoral Da igreja Aqui na nossa Arquidiocese O cabido Da catedral De Belém Foi criado Em 4 de março De 1719 E é um dos Mais antigos Do Brasil Por ocasião Dos 400 anos De fundação Da cidade De Belém E 4 séculos Do início Da evangelização Da Amazônia O cabido Da catedral Metropolitana De Belém Foi ontem Restabelecido Por mim Como arcebispo Metropolitano De nossa Arquidiocese E eu dei Ao cabido Ao colégio De cônigos Que é um colégio Estável De pessoas Que Acompanham E ajudam A administração Da igreja Eu dei Uma responsabilidade Ao cabido Caberá O cuidado Com os bens Culturais Da arquidiocese A arte Todas as manifestações De cultura Também A partir de agora O cabido Vai se organizar E vai Também Se fazer Assessorar Por técnicos Pessoas Competentes Nas várias Áreas Porque a partir De 2016 Todos os projetos De construção Reforma Tudo que diz Respeito Aos bens Patrimoniais Da igreja Passará Pelo crivo Pela análise E necessária A aprovação Do nosso Cabido Metropolitano O acompanhamento Do patrimônio Histórico O cuidado Com a dimensão Da cultura Da arte Da música Da pintura As artes Sacras Todas essas coisas Estarão agora Sob o cuidado Deste nosso Colégio De 12 cônigos Que foi Constituído Ontem Então São pessoas Que com certa Estabilidade Eles se mantêm Para ajudar A arquidiocese No cuidado Dessas Diversas Atividades Que correspondem Aos bens Culturais De nossa igreja Era um anseio Grande Que nós tivéssemos Um grupo De sacerdotes Encarregado Desse cuidado Não vão ficar Fechados Só Os sacerdotes É claro Porque nós vamos Atrás Das competências Diárias E diversas Que nós temos Das pessoas Que poderão ajudar Arquitetos Engenheiros Não sei Tanta gente Neste campo Da arte Que poderá Ajudar-nos Para nós Cuidarmos De forma Efetiva De tudo aquilo Que diz respeito Aos bens Culturais De nossa Arquidiocese Carlos Aguiar Aqui de Belém Mandou Uma pergunta O senhor Pode nos explicar O que é Este estado Islâmico Por que Tantas mortes Quem dera Carlos Eu pudesse Dar uma Explicação A respeito Dessas mortes A não ser Dizer Que existe O mistério Da iniquidade Que mexe Com o coração Das pessoas O estado Islâmico É uma Dissidência De outros Grupos Também muito Radicais De muçulmanos Que querem Implantar Um sistema Baseado Em normas Muito antigas Deles E querem Então Implantar Naquela Região Ali Do Médio Oriente Uma Chamada Um califato Um sistema De poder E Com isso Com uma violência Muito grande Sem apreço Pela vida Humana E é Terrível Porque não se vê Uma saída Para este Problema Até porque Não são pessoas Com as quais Seja possível Estabelecer Qualquer Relação De diálogo Muita oração Pedido ao Espírito Santo Que mostre Soluções Para que Esta fase Terrível Da humanidade Seja superada Rosa Sarmanha De Belém A igreja Tem algum Serviço Que nos oriente Sobre o Meio ambiente E preservação Deste meio ambiente Muito obrigado Rosa Se você Acompanhou A primeira parte Do programa Hoje Viu que eu Toquei Neste assunto Do meio ambiente E o farei Outras vezes Nós não temos Um serviço Específico Com relação Ao meio ambiente Mas nós temos Todo o trabalho Social De nossas Paróquias E nossas Comunidades Quando eu Quando eu vejo Uma comunidade Que procura Cercar o seu Terreno Que planta Árvores Quando eu vejo Como visitei Há poucos dias Em Marituba Uma comunidade A comunidade Nossa Senhora De Fátima Que fez uma Bela reforma Pintura Na sua capela E ali Estavam Também Construídos Os banheiros Adequados Para não Jugar no Meio ambiente Aquilo que Vem dos Banheiros Tudo feito Com muita Limpeza Tudo feito Com muito Cuidado Com muito Carinho Quando eu vejo Essas coisas Acontecerem Quando eu vejo Que uma comunidade Uma paróquia Se preocupa Em ter direitinho Aqueles recipientes De lixo Alguns lugares Até a classificação Dos lixos Do lixo Já começa a acontecer Então Nós não temos Uma instituição Ou um serviço Mas nós temos A prática Que corresponde Exatamente A vivência Do evangelho Quando Você entra Aqui Nosso espaço Da Cúria E da Fundação Nazaré De Comunicação Nós já começamos A implantar Recipientes Separados Para os vários Tipos de resíduos Vários tipos De lixo Então Todo esse cuidado Nos ajuda A viver Realmente Essa época Nova Correspondendo Ao apelo Do Papa Francisco Com o cuidado Que precisamos ter Com a casa comum O planeta É a nossa Casa comum Precisamos Então Tomar Consciência E espalhar Penso que Quando eu Falo Desse assunto Aqui na televisão Na realidade Nós estamos Sendo Este serviço Que ajuda Na conscientização Das pessoas Quando eu escolho Quando eu escuto Quando vejo Observações Por exemplo Como uma criança Como eu contei Agora mesmo Que chega E diz assim O bispo É meu amigo Meu amigo bispo Eu quero saber Se aqui tem o lixo Para eu jogar Esse papelzinho O menino De seis anos Já deu saltos Impressionantes Na sua vida Ao mostrar Que tem Essa percepção E essa consciência O que nós pudermos Fazer nessa direção Se Deus quiser Nós faremos Mas aproveito Também Para dizer Uma coisa Muito simples Rosa A campanha Da fraternidade No ano que vem É um serviço Da igreja E um serviço Que será prestado Também por outras igrejas Porque é uma Campanha Fraternidade Ecumênica Que vai tratar A respeito Do saneamento Básico O cuidado Que nós precisamos Ter com as nossas Cidades E pensemos Um pouco Como na nossa Grande Belém Tem coisas a fazer Nessa direção Última pergunta Como a igreja Comemorará Os 400 anos De Belém José Carlos Castro De Ananindeua Nos faz Essa pergunta O grande evento Do ano Será O congresso Eucarístico Nacional 17º congresso Eucarístico Nacional Mas desde o início Do ano No dia dos 400 anos Na semana anterior E depois Durante todo o ano Nós teremos Eventos Artísticos Religiosos Em nossas Paróquias Em nossas Igrejas Para marcar Exatamente Os 400 anos Que não são só Da cidade De Belém Mas 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos